Fala minha galera aí do canal Leandro Marques, tudo bem com vocês? Comigo tá? Tudo jóia. Pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer a cada um dos 22 mil inscritos, mais de 22 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Pedir pra você que ainda não é inscrito e estiver assistindo meu conteúdo, se inscreva aí no canal, vamos ajudar aí a chegar em 30 mil. Beleza? Conto com a sua inscrição aí. Seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento é muito importante também. Tá bom? Então, dito isso, quero falar uma coisinha pra vocês. Hoje a gente vai fazer aqui, eu vou fazer um molde, eu vou fazer uma taça, sabe? Mas eu vou fazer um molde de areia aqui devagarzinho, porque aqui é um, assim, tipo um conteúdo novo, né? Porque a gente vai, eu vou trabalhar agora mais com vocês aqui, mais no torno. Quero mostrar como que trabalha, como que eu trabalho, né? Você vai perguntar pra mim, Leandro, e a mesa lá, você desistiu? Não, de jeito nenhum. Então, lá eu faço os vasos grandes, porque eu vou fazer uns vasinhos menores. Mas esse aqui, por exemplo, ele vai ter 44 centímetros de boca. Então, baita de um vaso com 26 centímetros de altura, né? E eu vou fazer nesse torninho aqui que eu quero mostrar pra vocês. Mas aí o pessoal tem reclamado comigo de... Eu tô fazendo os vídeos muito acelerados, então eu vou por parte, tá? Fizer um vídeozinho mais curto, mas eu faço dois, três vídeos e aí a gente vai assistindo, tá bom? Então, eu vou fazer o molde de terra hoje, amanhã eu mostro fazendo... Amanhã, assim, o modo de dizer, né? Depois eu posto fazendo o vaso e você vai me acompanhando aí, tá bom? Então, eu espero que você me entenda e vamos lá. Leandro, qual o material? Muita gente pergunta qual o material que eu tô usando aqui. Gente, isso aqui é terra, terra preta aqui do quintal. E areia. Misturei um pouco, tá? Aí, se você me perguntar também... Ah, Leandro, por que você não faz um... Um molde de plástico aí... Alguma coisa pra já ficar pronto? Dá, mas é porque eu não quero. Tá? E outra, também nem tem uma bacia desse tamanho aqui. O vídeo passado aí eu coloquei fazendo uma bacia, mas eu não tenho... Desse tamanho, então... Se você tiver aí na sua casa e quiser fazer, dá certinho. Só que... Por enquanto, eu tô fazendo assim mesmo. Vamos falar do torno. Pessoal aí tem me perguntado se eu vou vender o torno. Pessoal, eu vou fazer pra quem... Pra quem se interessar, eu vou fazer o torno. Vou... Mas... Não precisa nem me mandar mensagem agora, porque eu ainda não tenho pronto. Tô esperando chegar um material pra mim aí. Uma máquina de solda. Aí, quando tiver no esquema, eu... Eu falo, a gente negocia, tá? Em relação ao curso lá pra você aprender a fazer... Você que tá chegando agora e quer saber... A gente ainda vai ficar mais um tempo com o curso no... No ar aí, viu? Depois a gente vai retirar. Mas ainda tá na ativa. Link na descrição, primeiro comentário fixado, tá bom? Pode entrar lá e você adquire o seu curso e você vai aprender a fazer... Seus vasos. O torno, gente. Esse torno aqui... Ele ficou bem centralizado. Aqui você pode girar ele pra um lado, girar pro outro. Ele corta o... A terra... Sem... Como que eu posso falar? Ele corta a terra sem tá... Porque tem uns que se você girar ele ao contrário, ele já não pega direito. Esse aqui não. Esse aqui é 100% garantido pelo Leandro. Brincadeira. Brincadeira, viu, gente? Um rapaz lá no TikTok me perguntou... É... Que aqui eu trabalho com a mão direita, né? Que ele é canhoto. Como que faz? Rapaz, mas é brincadeira, né? Mas é simples, gente. É só pegar ele e virar pra cá, ó. Tá? Tá? Dá super certo. Vamos lá. Parar de conversa e vamos terminar, né? Aqui é simples, gente. É só colocar a terra e apertar, ó. Tô pra dizer que fazer com um molde é até mais difícil. Quem gosta de artesanato, igual eu, que gosta de estar mexendo com terra também, isso aqui é bom demais, gente. Você não tem nem noção como que é bom. Como que é satisfatório a gente receber um elogio do cliente, que o vaso que a gente fez ficou bonito. Se você ver o vaso em um lugar e saber que foi você que fez, se você soubesse como que é gratificante, viu? Tá? 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 E aqui dá pra gente trabalhar com o nosso torninho portátil. Esse torninho aqui você pode levar ele pra qualquer lugar, tá? Se você quiser ir na praia e quiser fazer um vaso lá, você pode levar ele. O pessoal também tá me pedindo pra mim fazer live. Fazer live é complicado pra mim. Esse torninho aqui, gente. Você acabou de fazer o vaso, se você quiser fazer outro, é só trocar a cerâmica, viu? Que não precisa esperar 24 horas pra tá colocando outro vaso aqui, não. Acabou. Se o vaso for um pouquinho pesado, chama um colega aí, quem for. Pega pela cerâmica, tira e já coloca outro aí. Trabalhável. Não tem desculpa agora, não, olha. Sentado. Eu mesmo sentado, tô soando igual cuscuz. Aqui no norte do Brasil é assim mesmo. Parazão aqui é quente. Tem esse negócio, não. Pronto. 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 Então, você vê, um torninho desse aqui, maior o tamanho do vaso que a gente vai fazer com ele. Me sujei um pouco aqui de areia, mas não tem nada não. Tá? Então, ó. Aí depois eu vou mostrar. Finalizando, fazendo o vaso, tá? Agora não dá tempo. Eu não quero fazer um vídeo longo e nem acelerado, tá bom? Então, fica aí, segue o canal, curte, comenta, compartilha. E pra você assistir a parte 2 fazendo o vaso. Beleza? Então, fiquem com Deus e até o próximo, parte 2.